Bom dia, bom dia, bom dia, saindo aqui agora do posto Malacarne Exatamente as Exatamente as nove horas e quarenta e quatro minutos Saindo aqui agora do Malacarne, do posto Malacarne BR-101, Teixeira de Preita Peço a Deus que abençoa cada um de vocês Que a Graça e a Paz do Senhor Jesus estejam com cada um de vocês Vou registrar aqui mais um trecho para vocês Nesse dia de hoje, dia Dia 6 de 12 de 2022 Dia 6 de 12 de 2022 Exatamente as nove horas e quarenta e quatro minutos Saindo aqui do posto Malacarne, Teixeira de Preita, BR-101 Com destino a Com destino a Teofrotone, Minas Gerais Só um minutinho, gente, porque eu estou entrando aqui na BR, né? Tem que ter muita atenção, tem que concentrar bem, né? Porque o perigo está aqui, né? Entrado na BR, porque é trânsito Então eu quero agradecer a todos vocês aí que me acompanham Agradecer a todos vocês que me acompanham Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus E muito obrigado pela atenção, viu gente? Muito obrigado pelo carinho E eu quero, aí vou registrar isso aqui para vocês, né? Esse percurso aqui da BR-101 Até Até Imposto da Mata, né? Até Imposto da Mata Ou mais um pouquinho, né? Vou ver se vai dar para ir até mais um pouquinho Então eu vou registrar aqui para vocês E quero deixar o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito Por todos vocês que estão me assistindo Senhor Deus e Soberano Pai Em nome de Jesus Eu quero te agradecer por mais esse dia, Senhor Em nome de Jesus O poder que há no sangue do Cordeiro Que foi derramado na cruz do Calvário Eu quero invocar o teu santo nome Para mais esse dia Que o Senhor possa abrir as portas do céu E derramar Sobre a vida de cada um que está me ouvindo Sobre a vida de cada um que está me acompanhando Dizem que estão ouvindo a minha voz Que as minhas palavras sejam duas palavras Mas que a minha voz Seja a tua voz no coração deles também, Senhor Em nome de Jesus Abençoa mais esse dia na vida deles, Pai Daqueles que estão enfermos, Senhor Socorre eles em nome de Jesus Tem tanta gente, Senhor Doente, enfermo Alguns fazendo quimioterapia Com a qual ontem eu estava conversando com um Que o Senhor esteja com ele, Pai Fortalecendo ele como o Senhor Esteve e está ainda com o Yuri Comigo e com toda a minha família O Senhor tem abençoado tanto, Senhor Abençoa eles também Derrama a graça, a tua bênção A tua cura, a função sobre a vida deles Mas nunca abandone, Pai Esteja com eles passando por esse vale Porque um dia eles vão vencer esse vale E vão olhar para trás e vão dizer Até que nos ajudou, Senhor Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Eu quero, Senhor, pedir o Senhor Aclamar, interceder, orar Para que o Senhor tenha misericórdia De todo o teu povo aqui na face da terra Abençoa meus amigos, meus inimigos, Pai Que a tua luz possa brilhar em mim Incentivar neles, incitar neles o desejo De servir os purinhos espirituais em verdade Incitar neles o desejo de adorar e exaltar o teu santo nome Através da tua palavra, Pai Em nome de Jesus Cristo O Filho Unigênito de Deus Aquele que derramou teu próprio sangue Em prol, para a minha salvação E para a tua salvação Eu quero te agradecer, meu Deus Obrigado, Jesus Obrigado, meu Deus Por mais esse dia maravilhoso A terça-feira maravilhosa Do dia 6 de 12 de 12 1022 Quase finalizando o ano Mas o Senhor esteve e está conosco Em todo o tempo Obrigado, Jesus Focaliza, Pai Aqueles que estão acidentados Aqueles que estão enfermos Com uma enfermidade Muito dura de combater Mas para o Senhor Tu é possível Em nome de Jesus Eu quero colocar nas tuas mãos Pai a vida deles E colocar nas tuas mãos também Pai a vida de todos os meus amigos Meus inimigos E de todos aqueles que estão na BR Trabalhando Aqueles que estão a passeio Aqueles que vão viajar agora, meu Deus Coloco nas tuas mãos também, Senhor Aqueles que estão viajando já na BR Que estão já chegando no seu destino Proteja eles Leva eles de paz Da tua graça Da tua unção Porque o Salmo 91 Nos garante, Pai Que cairão mil a meu lado Dez mil a minha direita E eu não serei atingido Assim também Eles também, Senhor Não serão atingidos Porque eles estão de paz Da tua graça Abençoa o Senhor Abençoa o Senhor Em suas viagens E que o Senhor Que o Senhor possa abençoar Os familiares deles também Que estão aguardando a chegada De cada um deles, Pai Que o teu Espírito Santo de Deus Proteja, livra E abençoa cada um deles Em nome de Jesus Porque a tua palavra nos garante, Pai O Senhor próprio Jesus nos diz Que tudo o que pedirmos em teu santo nome O Pai lá do alto nos concederá E ele intercederá ao Pai E o Pai nos concederá As nossas necessidades Orai sem cessar Para que o vosso pedido Seja chego Seja Que possa chegar Aos tronos da graça do Pai E atender as suas necessidades Em nome de Jesus Obrigado, meu Deus Obrigado, Jesus Mais uma vez O meu abraço O meu carinho Para todos vocês E que o Espírito Santo de Deus Continue nos abençoando E nos protegendo, Senhor Em nome de Jesus Amém Meus irmãos Aqui a BR-101 Está molhada Está chovendo E está chovendo, né, gente Parou ontem de chover, né Eu dormi aqui Em Teixeira de Preta, né Porque eu estava fazendo entrega ontem Não consegui terminar Por causa do jogo, né, gente Aí sobrou duas entregas para hoje Aí acabei agora Agora já estou indo embora Mas ontem choveu, né Mas tirou a noite Agora voltou a chover de novo Agora de manhã E... E essa BR, ela molhada Ela escorrega muito Todas as BR escorregam, tá, gente Agora se tiver óleo na pista É só Deus mesmo para segurar, tá Porque roda mesmo Escorrega mesmo Não tem mexida Mas Deus, Ele é mais Ele é poderoso Ele nos fortalece Ele nos protege Ele nos segura, né, gente Na palma da tua mão Se o mundo todo cabe na mão Na palma da mão dele Quanto mais nós São tão pequenininhos, né Mas que o Senhor possa livrar De todo tipo de acidente De todo tipo de mal Em nome de Jesus Eu quero deixar o meu abraço especial Aqui para algumas pessoas Que eu consigo lembrar aqui, né É... E eu mando um abraço especial aí Para o... O Robson Ramos, né Ele é irmão do Eliton Motorista da Contígio Que mora lá em Novo Cruzeiro Ô Eliton, um abraço Um abraço para você E para toda a galera aí De Novo Cruzeiro, né O Manezinho também De Novo Cruzeiro Ô Manezinho Meu irmão querido Em Cristo Um abraço especial para você Meu querido E mais um abraço aí Para o Robson também O Robson Ramos Ele é de Novo Cruzeiro Mas trabalha com caminhão Lá em Tatuí, São Paulo Viu? Um abraço para você Meu irmão Nós estamos juntos aí E juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus, tá Muito obrigado aí Por participar aí do meu canal De mandar aí seu comentário, tá Eu mando um abraço especial para você Para toda a sua família E para o seu irmão também O nosso irmão O Eliton Né A gente mora em Novo Cruzeiro E trabalha na Contígio Um abraço especial para toda a galera Da Contígio aí Que eu tive nessa empresa aí Eu tenho boas lembranças, né E boas amizades aí Alguns mais antigos que estão aí E que Deus possa abençoar Cada um de vocês E se estiver no trabalho Um bom trabalho Se estiver em casa descansando Um bom descanso Em nome de Jesus Está sempre conectado aí com a gente Deus abençoe você E vão acontecer Um abraço Que a graça de Deus esteja contigo aí E também com o nosso amigo Moacir Colares Guedes Um abraço especial para toda a família O José Parecido Pequeno Ele é de Itaíba No Pernambuco Ele tem um Um 113, né Ele manda um abraço aí Especial para os filhos, né Lá em São Paulo Acho que é São Bernardo Barulhos Aquela região lá O Uds Davi E Lucas Os três filhos dele Um abraço especial para eles aí Que Deus abençoe cada um de vocês Seja bem-vindo ao meu canal Viu, meu irmão Tamo juntos aí Qualquer coisa Só aí Que é só um comentário Que a gente responde E que Deus abençoe seus filhos Também lá em São Paulo Vamos colocar o 103 para rodar aí, rapaz Para a gente encontrar aí Nessas BR, viu Um abraço especial para você, meu irmão Deus abençoe E seja bem-vindo ao meu canal aí E tamo juntos Porque juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém Eu tenho meu amigo aqui também O Geraldo, né De Iapu Ele mora lá em Itacoacetuba Itacoacoetetuba Itacoaco Ô, Geraldo Meu querido Xará Um abraço especial para você, meu irmão Deus te abençoe aí Quando vier no Iapu Nós estamos aí, viu Me comunica Para a gente se encontrar, viu Um abraço especial para você Para toda a sua família Lá no Iapu Em São Paulo também Lá em Itacoá, né Deus abençoe cada um de vocês aí Em nome de Jesus A Itacoacacetuba Tem a tia da minha esposa Irmã Polônia Irmão Expedito Um abraço especial para essa família Maravilhosa Faz parte da nossa família Da família da minha esposa E o Carlinho Filho da irmã Polônia Irmão Expedito, né E a esposa dele A nega Todos os filhos Um abraço especial para essa galera aí Que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja com cada um de vocês E saldo a irmã Polônia Irmão Expedito Com a gloriosa paz de Deus Amém, meu irmão Um abraço Fica com Deus O Armando Santos Gente, ele mandou um abraço também Para os filhos, né Davi, Amanda Amanda De Lauro de Freita, tá gente Os filhos dele Eles moram em Lauro de Freita Um abraço especial para essa família Maravilhosa aí Do Armando Santos Que mora Um abraço especial Ele manda um abraço especial aí Para os seus filhos aí De Davi e Amanda E Amanda De Lauro de Freita, tá Um abraço especial, viu Deus abençoe você, meu irmão E seja bem-vindo ao meu canal aí, viu Edson Santos Na BR Ele é de Caxias Rio de Janeiro Ô Edson Santos Um abraço, meu querido Deus abençoe você, meu irmão Tamo juntos aí Porque juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus Amém O Marcão Na esposa da banda Ô Marcão Um abraço, meu querido Marcão Todos os dias Sempre que eu coloco um vídeo Ele vai estar lá Comentando Deixando seu like Muito obrigado Muito obrigado de coração De alma De espírito E que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja contigo Marcão Deus abençoe você E toda a sua família Viu Em nome de Jesus O Jeremias Evangelista Deus abençoe você Jeremias Você não é profeta Não, mas é um evangelista Está na obra de Deus Um abraço especial Para você Que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja contigo também, meu irmão Tudo de bom, viu Aniversário da irmã Tatiana Dia 10 Dessa semana Dia 10 Doze Que Deus abençoe você Minha irmã Abençoe o Sr. Walter Seu esposo Abençoe toda a família E parabéns Pelo seu aniversário Antecipadamente Eu oro a Deus Para que Deus multiplique Por muitos e muitos anos Na tua vida Para que você possa Para que você possa Dar fruto na obra Na vinha do Senhor Por muitos e muitos anos Ainda, tá minha querida Que Deus abençoe você Abençoe o Walter Abençoe toda a família E parabéns Parabéns pelo seu aniversário E quando for No dia do seu aniversário E for comer um pedaço de bolo Lembra de mim, viu Pelo menos lembrar Está bom, tá E eu já fico alegre e satisfeito Porque o bolo Ele faz parte da minha vida Tá bom Um abraço Parabéns Que Deus abençoe você E toda a sua família E que essa data se repita Por muitos e muitos anos Em nome de Janus Amém A Tatiana, gente Ela é de Salvador, tá Ela é de Salvador Hélio Walter Uma serva do Deus Altíssimo Faz a obra de Deus Nós estamos juntos Nesse mesmo caminho Nesse mesmo patamar Espiritual Tá bom O aniversário dela É dia 10 do 12 Eles colocaram os meninos Aqui só para sinalizar A saída das carretas Aqui, ó Isso aqui é investido Vendo segurança, né E eu quero também Deixar o meu abraço Aqui para o meu irmão Valdir de Diadema Meu irmão Valdir de Diadema São Paulo Um abraço especial Para o Valdir E meu irmão Cristo Jesus Deus te abençoe, meu irmão Estamos juntos aí, viu Que juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus, tá E vamos continuar aí Na caminhada Do Senhor Jesus Amém Fazer essa ultrapassagem aqui Gente, por depois Ah não, não dá não Tá sujo lá Então manter por aqui mesmo Tá Vamos manter aqui A calma, tranquilo Sossegado Não tenho pressa, tá Eu não Aqui é Viajar com sossego Com tranquilidade Segurança no meu lugar E ser preventivo Para depois ser Depois ser defensivo, né Meu irmão Valdir Um abraço E a paz do Senhor Jesus Meu irmão Que a graça de Deus Esteja contigo O Sebastião Pinheiro Sebastião Pinheiro Gonçalves, né Ele é de Nanuki Um abraço especial Para ele Vou passar aí Daí a pouco Viu meu irmão Daí a pouquinho Estou aí Passando em Nanuki Deus te abençoe Viu meu querido Um abraço especial Para você Você pediu Para mandar um abraço Para você Tá aí Eu lembrei de você O meu carinho O meu respeito E profundamente Do fundo do meu coração Por você Tá meu querido Um abraço Deus abençoe você Viu O meu amigo Sebastião Pinheiro Gonçalves De Nanuki O João Inede Do Terapia Terapia na BR O João Inede Gente É um abraço especial Para esse casal maravilhoso Eu acho que eles também Vão viajar também Agora no comboio aí Me parece que vai Olha Se vocês forem viajar Um abraço Deus abençoa Eu oro a Deus Para Deus abençoar Cada um de vocês aí Em nome de Jesus Que vocês possam fazer Uma ótima viagem Um abraço para os pais De Valdeonor Lá na Mata Verde Nosso amigo Dioclides E a senhora Pio Né A mãe dele E ele está lá Inclusive visitando os pais Ô Valdeonor Um abraço especial Para você E para os teus pais Viu Em nome de Jesus Que Deus abençoe A cada um de vocês aí E que você possa fazer Um ótimo retorno Para casa em São Paulo Em nome de Jesus Amém Eu quero mandar Um abraço também Gente Para o Rosanildo De Birataya Mas mora em São Paulo Ô Rosanildo Um abraço Meu querido Deus abençoe você Meu irmão E estamos juntos aí Viu O Elias Garcia De Utinga Lá na Chapada Diamantina Na Bahia Um abraço especial aí Para o Elias Garcia Deus abençoe você Meu irmão Tudo de bom para você E nós estamos juntos aí Dá porque juntos Somos mais fortes Em Cristo Jesus O Eric Bispo De Serrinha Um abraço especial Para o Eric Bispo Um abraço especial Para ele Deus abençoe você também O Vander O Vander Um abraço especial Para ele Para Rosil Da sua cunhada E seu Zé Lopes Que mora em Monte Santo Que é o seu sogro Um abraço especial Para essa família Maravilhosa aí Deus abençoe A cada um de vocês O seu Júlio César De Feira de Santana Ô Júlio César Meu irmão Em Cristo Você e a tua esposa Um abraço especial Para esse casal maravilhoso Que eu tive a oportunidade De conhecê-lo Mês passado Eu tive a oportunidade De conhecê-lo Lá em Feira de Santana Que Deus abençoe ele Abençoe toda a sua família Em nome de Jesus E nós estamos sempre falando aí Semana toda Sempre comunicando Graças a Deus Mas que Deus possa Te abençoar Viu meu irmão Que Deus te abençoa Que a graça e a paz Do Senhor Jesus Esteja contigo Em nome de Jesus Amém O Maurílio né gente Ele é da Paraíba Mas mora no Rio de Janeiro E manda um abraço especial aí Para teu irmão mais velho Que mora lá em Sumaré E o pai dele na Paraíba né Que Deus abençoe o Maurílio Deus abençoe toda a sua família aí Em nome de Jesus E nós estamos juntos Viu Maurílio Estamos juntos aí Porque juntos somos mais fortes Em Cristo Jesus E tudo de bom para você meu querido Um abraço para o seu pai aí Para a sua mãe Para o teu irmão Que já está aí né Está na Paraíba também Está visitando os pais O pai dele está com 91 anos gente Isso é dádiva de Deus tá É uma maravilha de Deus O Nilson de Itupéva São Paulo Um abraço especial para o Nilson E Deus te abençoe meu querido Que a graça de Deus Esteja contigo aí Em nome de Jesus O Jailt de Mauá Ô Jailt Um abraço aí meu querido Deus abençoe você viu Que a graça de Deus esteja contigo Hoje e sempre O Jailt também De Exu Pernambuco Mas mora em São Gonçalo No Rio de Janeiro Um abraço especial aí para o Jailt De Exu no Pernambuco Mas mora em São Gonçalo No Rio de Janeiro Um abraço especial para ele Que Deus te abençoe meu querido Tudo de bom aí tá O Tiago Santos De Jacobina Ô Tiago Um abraço Um abraço Um abraço para toda a sua família Lá em Jacobina também Eu sempre vou em Jacobina Gente Tenha alegria O prazer de ir lá Fazer entrega e voltar Conheço bem a região lá tá Deus abençoe vocês todos aí Viu O Sérgio Leocardi De Ouro Preto Mas manda um abraço especial aí Para todos seus familiares né E da tua esposa Que mora lá em Campo Formoso A esposa dele é Adelaide Deus abençoe todos vocês aí Viu Espírito Santo de Deus Ilumina a sua vida aí Em nome de Jesus Aí gente A 101 Não tem O acostamento dela é muito apertado Como tem né E é muita curva Perigosa tá A 116 É mais aberta Mais reta Tem curva sim Mas é Muito menos Menos que a 101 E os acostamentos também São melhores né Tem isso né O meu amigo Josias De São Carlos Um abraço especial para ele Para a esposa dele também né A E a filha né Josiane Um abraço especial para ela Que mora lá em Sumaré também Deus abençoe você Viu meu querido Tudo de bom Para você Que a paz e a graça Do Senhor Jesus Esteja contigo aí Em nome de Jesus A Rafaela Neto do Nivaldo Gente A netinha dele Fez aniversário agora Nesse mês passado Que Deus abençoe ela Abençoe a Dona Raquel Abençoe o Nivaldo Nivaldo um abraço viu Deus abençoe você meu irmão Nivaldo de Jequié Que a graça de Deus Esteja sobre você Dona Raquel Suas netas Suas filhas Toda a família E tenha um ótimo dia Hoje em nome de Jesus Um abraço especial para vocês Uma família Maravilhosa Que eu conheci Que eu conheço Está sempre encontrando Comigo lá Eu limpo para ele Vai passar aqui Me avisa Avisa Ele vai lá Nós encontramos Batemos aquele papo Graças a Deus Ô família maravilhosa Deus abençoe Cada um de vocês Viu gente Eu quero deixar O meu abraço Vem para o José Jairo De Ribeirão Preto Viu gente Um abraço especial para ele Giovanni de VH Ô Giovanni O Roger da Carreta Ô Roger Você sumiu meu querido Aparece mais aí O Roger da Carreta Apareça mais Deus abençoe você meu irmão E aí como é que está As coisas com o Tigo Tudo bem O Marinaldo De Pesqueira No Pernambuco Mas mora em Guarulhos São Paulo Um abraço especial para o Marinaldo Ele está sempre junto Comigo também Sempre comentando Está sempre aí no Zap Deus abençoe você meu irmão Tamo juntos aí Viu O José Américo De Aracaju No Sergipe Mas mora no Rio de Janeiro Um abraço especial para ele Para toda a família O padrasto dele Lá em Taporanga da Ajuda Seu filho também Que mora lá E toda a família dele Lá em no Rio de Janeiro Deus abençoe Cada um de vocês O Antônio Pereira De Itacoacoessetuba Ô São Antônio Um abraço Deus abençoe você também Meu querido Toda a sua família José Jailton Evangelista De São Paulo Um abraço aí José Jailton Evangelista O Wanderson O Anderson e Silvia De Uruguaiana Rio Grande do Sul Um abraço especial Para essa família Maravilhosa O O Deonício De Vitina Na Bahia Um abraço especial Para ele também Toda a família O Marco César De Mauá Ô Marco César Um abraço para você E toda a sua família Viu meu querido Deus abençoe Viu O João Matias Do Rio de Janeiro Ô João O João está sempre junto comigo Gente Isso aqui é outra família Também que eu tenho aí Sempre a gente está se falando Se comunicando Olha que Deus te abençoe A sua recuperação aí Viu Do joelho E que você volta A atividade aí Normal Em nome de Jesus O Carlos Dantas De Aracaju E a Dona Luciane Dantas Um abraço especial Para esse casal maravilhoso Que eu tive a oportunidade De conhecer Levou um bolo Lácio para mim Um bolo muito gostoso Até com saudade Viu Carlos Até com saudade Do bolo aí Viu Deus abençoe você Meu irmão Boa recuperação Para você Estou orando Intercedendo você Todos os dias E Deus está fazendo a obra Você mesmo disse Que já está mais feliz Você já está Andando só com a bengalinha Daqui a pouco Você vai lá Com essa bengala E vai andar normal E a sua vida Vai voltar normal Para você trabalhar E cuidar da sua família Em nome de Jesus Mas para isso Você tem que crer Se você crer Você vai ver A glória de Deus Na sua vida Amém meu irmão Um abraço especial Para o Carlos Dantas Dona Luciane Dantas Toda a família Lá em Aracaju O Marco César De Mauá São Paulo São Paulo Um abraço para ele O Carlos O Carlos do Rio de Janeiro Um abraço especial para ele O Sidney de Brumado Ô Sidney Um abraço para você Para todos os seus pais Toda a sua família Seus pais Principalmente O Vanderlei São Bernardo do Campo Ô Vanderlei Um abraço meu irmão Deus abençoe você Que você tenha uma recuperação Da saúde aí O mais rápido possível Em nome de Jesus São Antônio Reis De Catu Em Salvador Um abraço especial Para o São Antônio Reis Um abraço especial Também para Nosso amigo Irmão Fernando Da Dias Dávila Um abraço especial Para ele Um abraço especial Também Para todos aí De Camassari Deus abençoe A cada um de vocês aí Em nome de Jesus E nós estamos juntos aí Vamos continuar orando Intercedendo Buscando no Senhor A paz A alegria A força Para sobreviver Nesse mundo Tá bom O Ossueiro De Camacamba Irmão Ossueiro Um abraço especial Para ele também Que Deus abençoe você Meu irmão O Vero Irmão lá de Sorocaba Ô Vero Um abraço Deus abençoe aí A paz do Senhor Jesus Que Deus esteja contigo Meu irmão Tenha um ótimo dia Adriano Lima De Mauá São Paulo Um abraço Adriano O Alistair Ele é de Praia Grande Né A paz contínua Começa aqui Eu vou esticar aqui Para poder Passar essa carreta Viu gente Ele me chamou também Na seta Né Aí eu vou Tá vendo Tá certinho Olha Tá vendo Como é que a ultrapassagem É segura Que a faixa permite Distância Vê Tudo a distância Vê tudo Aí a carreta Tá devagar Passei Pronto Acabou É só voltar Na velocidade Normal E ir embora O João O Jivanildo Almeida Lá em Deus abençoe a você Meu querido O Ademir também De Alagoinhas Um abraço especial Do Ademir Ele mora em São Paulo Também De Alagoinhas Mas mora em São Paulo Um abraço especial Também Para Para o Frank Alves Frank Sinatra Que a graça de Deus Seja sobre cada um De você De nome Jesus Adios Donato Adios Donato Um abraço Meu querido Deus te abençoe Aí viu Tá sempre junto Deus abençoe você E toda a sua família Eu quero também Mandar um abraço Para Donizete Também Rio Verão Ribeirão Preto Lá de Putia De De Putia Também Um abraço especial Para toda essa família De Putia Que me segue Muita gente Muita gente Eu não consegui lembrar O nome de todos Mas de qualquer forma Você sabe Que eu estou falando De ti Que eu estou falando Contigo De vocês aí De Putia De Jandira Também Um abraço especial Para toda essa galera Deus abençoe A cada um de vocês Em nome de Jesus Gente Vocês estão vendo aí Tá tendo uns buracos Aqui Olha aí Tá tendo uns buracos Uns buracos Surpresa Que Deus abençoe A cada um de vocês Gente Em nome de Jesus Tá O Giovanni De BH Deus abençoe Você Meu irmão Tá tendo uns buracos Alexandre Abreu Um abraço Um abraço Fica com Deus Deus abençoe Leandro Da Carol Leandro da Carol Um abraço aí Luizinho de Ferreira Um abraço especial Para meu amigo Luizinho Meu irmão em Cristo Jorge Rosa do Santo Um abraço aí O Juarez Almeida De Tiro Sul Ô Juarez Um abraço Deus abençoe você Meu querido O João Inês Do Terapia na BR Um abraço especial Para o João Inês Luizinho de Saponte Que sempre foi Sempre tá aí Sempre descascado Esses buracos O João Matias Do Rio de Janeiro Um abraço especial Para o João Matias Já falei nele também Mas volto pra lá Que boa recuperação Na sua cirurgia No joelho aí O Severino O Severino Lá em Em Sumaré Santo André Ô Severino Um abraço aí Viu Ele é irmão Do cantor Que canta Lá na 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 via no final do ano agora para o Nordeste também um abraço boa viagem a todos viu gente olha que buraco feio buraco feio gente olha aí outra aí ó olha é uma pancada que nasce deus rebeta tudo o automóvel então é bater e esvaziar na hora o pneu né sem câmera Juarez Almeida de Tino Sul um abraço especial para ele o Valdeonor da Mata Verde ele vai mandar um abraço para ele um abraço para os pais deles o João Inês o João Matias do Rio de Janeiro Severino Marcão esposo da banda lá em Jantira um abraço especial para ele está sempre junto comigo também aí e Deus abençoe cada um deles Juarez Almeida um abraço aí viu Juarez Rogério Pereira da Silva da cidade de Carvalho São Paulo um abraço só o Augusto de Praia Grande só o Augusto e a dona Iacida né esposa dele aí meus irmãos em Cristo um abraço especial para vocês viu minha gente o Clóvis José de Sônia de Poço da Mata ô Clóvis um abraço meu querido vou passar aí daí é pouquinho daqui é pouquinho viu e vou passar filmando ainda tá vou passar registrando aí a minha passagem aí viu depois aí já fica o meu abraço especial para vocês Clóvis Antônio Vieira o Denis Cruz Poço da Mata ô Denis um abraço o Denis Cruz está sempre junto também sempre comentando sempre acompanhando os meus vídeos um abraço especial para o Denis Cruz Poço da Mata e o Zé Jairo Ribeiro um abraço especial o Zé Jairo Deus abençoe o Fernando Santos o Hélio Barbosa e o meu amigo lá de Camamu um abraço especial para eles tudo da família né tá sempre aí assistindo meus vídeos deixando seus likes eu agradeço a todos viu gente agradeço a todos aí pelo trabalho aí pela pela fidelidade de estar assistindo os vídeos deixando seu like deixando comentário a gente é maravilhoso você por isso que eu respondo todos aqueles que eu não respondi ainda gente me perdoa aí mas porém a hora que eu ver aqui a mensagem eu respondo tá e não me desculpa eu tiro tempo só para isso para responder todas as mensagens a vez eu atraso um pouquinho porque o meu trabalho aqui é muito apertado muito apertado aí ó quando eu tô dirigindo assim como que eu vou responder não tem como né eu só tem como falar aqui aí eu tô falando para vocês aí tô mandando um abraço especial e tô avisando a vocês né que aqueles que eu não respondi na hora que eu chegar lá vou responder viu é só enquanto eu vejo a mensagem eu respondo o Givanildo Almeida manda um abraço especial para a esposa dele também um abraço especial o Santana Mamédio de Cansansão que mora em São Paulo lá em Butantã ô Santana um abraço especial para você e para toda a sua família e todos aí de Cansansão também né é muita gente lá em Cansansão gente muita gente que me segue me acompanha tá sempre deixando o like tá lá em Queimado o Edilson o Edilson o Edilson você teu esposo tua filha teu filho o atleticano Deus abençoe aí Deus abençoe vocês um abraço o Edilson e Cate gente lá de São Vicente um abraço especial para eles eles vão subir também me parece que eles vão agora nesse comboio aí não tenho certeza mas dizer eles que vão subir para o Nordeste para evangelizar um abraço que Deus te abençoe de dar sabedoria para pregar o Evangelho que é verdadeiro viu como ele é o José Ricardo Gonçalves né São José dos Campos um abraço especial para toda a galera de São José dos Campos e para o José Ricardo Gonçalves José Carlos José Ricardo Gonçalves Deus abençoe você abençoe toda a sua família São José dos Campos Jacaraí 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 lá tem minha cunhada que mora lá tem meus sobrinhos sobrinhos da minha esposa né claro hein a minha esposa que mora lá o Rael mais a esposa da Cleonice um abraço especial aí para essa família maravilhosa que me acompanha Deus abençoe a cada um de vocês aí viu gente o Lacerda Barros um abraço especial para vocês viu Lacerda o Robson Santana o Robson Santana está sempre junto também hein ele manda muita passagem bíblica né muito obrigado viu meu irmão a Laurecy Mato o Laurecy não some não minha querida bom dia Laurecy alô você Laurecy some não menina quando eu comecei eu lembro que você muito bem quando eu comecei o canal você estava sempre ali deixando seu like sempre comentando e aí eu eu ficava muito alegre e feliz hoje não é só alegre e feliz porque eu tenho vocês ainda né no meu canal aí me acompanhando não me abandona tem fidelidade é por isso que eu amo todos vocês viu gente um abraço especial para vocês aí porque se não fosse vocês eu não estaria aqui nesse canal mais né não tinha animado a ficar fazendo vídeos né da Laurecy Mato um abraço João Carlos Huida a irmã dela Rosângela gente teve câncer né que tirou mora no Rio de Janeiro e perante as respostas dele ela está bem pelo menos há pouco tempo agora ele disse que ela está bem mas esquece que ele mora em São Paulo e ela mora no Rio e ela mora em São Paulo e Deus abençoa toda essa família maravilhosa dá a força para suportar os dias maus porque o câncer vem já uns dias maus tá uns dias maus então nós temos que estar no centro da vontade de Deus para nós vencermos ele tá que Deus abençoa cada um de vocês em nome de Jesus o Pedro Costa né de Pedro Costa uma graça especial aí ele é de Belo Jardim em Pernambuco Deus abençoe você meu irmão José Wilson Reis de Oliveira ele é tipo em sanção muita gente canta sanção Deus abençoe você meu irmão que a graça de Deus esteja contigo viu aí nós estamos chegando gente já no trocamento da 418 com a 101 tá nós vamos chegando aí ó lá torre lá no trocamento da 418 com a 101 nós estamos chegando aqui aí eu vou pegar a 418 né a H61 pegar a 418 sentido Teóplotone me parece se eu não estiver enganado gente se eu não estiver enganado tá pode ser mais um pouquinho pode ser menos mas me parece que dá 202 quilômetros daqui da rotatória aqui ó do trocamento até Teóplotone 202 quilômetros se eu estiver enganado quem souber aí pode me corrigir tá por favor tem autoridade tem autorização pra mim corrigir pra mim pra mim não totalmente corrigir né mas pra dizer a quilômetragem certa né talvez as pessoas que vão me assistir aí que conhecem mais do que eu que mora por aqui conhece mais pode dizer a quilômetragem exata né mas me parece que é 202 quilômetros daqui da 101 até Teóplotone alô um abraço a todos que Deus abençoe a todos aqui desse trocamento que mora sempre pelo esse trocamento a 101 que agora eu vou deixar aqui vou sair pela direita pegar a 418 a famosa rodovia do Boi né gente essa rodovia do Boi também não tá muito boa não tá alguns buracos aí no trecho aí depois de Nanuco então tava tava meio esquisito viu tava meio esquisito mas eu peço a Deus pra abençoar cada um de vocês que vão trafegar por essa estrada aqui vocês que tão vindo aí ó pra viajar pela 418 vem com bastante cautela e roda de dia não roda a noite roda a noite não tá gente por quê? porque de dia você consegue ver os buracos melhor e desviá-los porque tem um buraco lá tem umas bombadas enjoadas tá então a vez você vai com um buraco estoura o pneu sai pro mato ou roda cai numa revanceira ou mesmo estraga os pneus também né gente por mais que não aconteça um acidente mas não deixe de quebrar a suspensão do carro estourar pneu né amassar as rodas então pode ser evitado que vocês vão vir a passeio né mesmo que não seja passeio a gente já tem que tomar cuidado então a passeio toma mais cuidado ainda vem com calma vem sem pressa né é aquilo que eu falo né faz as suas programações pra viagem plano A plano B plano C pra que tudo dê certo sem nenhum prejuízo né e que a viagem seja alegre feliz e completa né gente principalmente com a presença de Deus essa aí é inseparável tá bom ora a Deus coloca nas mãos do Senhor entrega ao Senhor e tudo ele fará o Henrique de Malhada na Bahia Deus abençoe você Henrique mas ele mora em Alto Graça Mato Grosso do Sul Mato Grosso um abraço especial aí para o Henrique que é de Malhada na Bahia mas mora em Mato Grosso Deus abençoe você meu querido Carlos Luiz de Ribeiro do Pombal ô Carlos Luiz um abraço Deus abençoe você meu querido Deus abençoe tudo de bom fica com Deus e seja bem-vindo é o meu canal no Youtube o Marcos César né Silva ele ele é de Mauá Marcos César Silva é de Mauá um abraço especial para ele a Cida Viana de Licino de Almeida um abraço especial também na Bahia mas mora no Rio Deus abençoe você viu Cida o Reginaldo Borges ele é de ele é de Cansansão mas mora em São Paulo um abraço especial para ele e para toda a família dele ele manda um abraço para toda a família que Deus abençoe cada um de vocês o Antônio Mato de Jaraguá do Sul Santa Catarina mas ele é de Pernambuco ele manda um abraço especial para toda a sua família lá no Pernambuco viu gente que Deus possa abençoar ele abençoar toda a sua família poderosamente aqui é Posto da Mata viu gente olha entrando aí à esquerda nessa rotatória quer dizer entrando aí à esquerda sim entre aspas você tem que sair à direita e cruzar a pista né para a esquerda ali aí vai para dentro de Posto da Mata terra do nosso amigo Jair do Videodrones um abraço especial para esse meu camarada amigo ele mora logo ali na frente viu gente Deus abençoe você meu irmão que a graça de Deus esteja contigo meu irmão eu ia parar um pouquinho aí mas eu não vou poder parar porque eles estão querendo esse caminhão para carregar lá e então eu não posso parar e aí eles me pediram né aí eu vou acelerar aqui para entregar esse caminhão para deixar esse caminhão para carregar lá tá bom um abraço aí viu Jair 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 Videodrones um abraço especial para ele um abraço especial para a esposa dele maravilhosa para toda a família né e vamos lutando junto aí né Jair 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 mora ali gente ó tá vendo aquele prédio já com a esquerda tem um carrinho parado aqui à direita e tem olha lá tá vendo Bela Acessórios Bela Acessórios tem a loja dele olha ele lá mais a esposa dele olha olha ele lá olha ele lá mais a esposa dele ali ó ô Jair um abraço meu querido amigo ah eu vou ter que parar gente vai ter jeito eu vou parar só um pouquinho aqui rapidinho eu vou eu vou deixar a terra funcionando aqui tá gente eu vou deixar só um valor pra ele ali e aí vocês aguentam um minutinho só que eu quero continuar a imagem aí pra pra registrar my bad Vamos lá. 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 E... Eu quero... Vamos lá. Se eu... Vamos lá. 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 Vamos lá.